em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira cinco de março de dois mil e vinte e quatro, está no ar a edição de número setecentos e oitenta e seis do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura de Mossoró entrega a escola Senador Duarte Filho totalmente revitalizada. Agricultores recebem mudas de cajueiro pelo programa Mossoró Rural. Mossoró Cidade Junina dois mil e vinte e quatro será lançado nesta quarta-feira. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou na manhã desta segunda-feira, dia quatro, a revitalização da Escola Municipal Senador Duarte Filho. A escola fica localizada na rua Professor Aleixo Costa e Silva, no bairro Valfredo Gurgel. As melhorias incluem pintura, reparos na estrutura física, adequação de espaços e instalações elétricas, garantindo assim mais conforto e segurança para a comunidade escolar. Em Mossoró, agora sua nota de serviços vale prêmios. Vai dar um tapa no Visu? Mandou tosar seu amiguinho? Levou seu filho no doutor? Botou o carro pra consertar? Qualquer serviço ao contratar? Se um prêmio quer ganhar, acesse o site, cadastre-se apenas uma vez e concorra até vinte e cinco mil reais em prêmios. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró realizou na manhã deste domingo, dia três, mais uma ação dentro do programa Mossoró Rural, na zona rural do município. Desta vez, a comunidade contemplada foi o assentamento Jurema. Ao todo, mais de duas mil mudas de cajueiro foram entregues a quinze agricultores beneficiados pelo programa. O titular da Seadro, Faviano Moreira, celebrou a iniciativa do município, atendendo ao homem e mulher do campo de diversas comunidades. Somente aqui na Jurema, nós temos projeto de assistência técnica de Mossoró Rural, na área de abelha, de caprino vinho, de fruticultura. Aqui já foram mais de vinte hectares reimplantados de cajucultura. Além das ações que já fizemos aqui, como a questão de terraplanagem aqui do próprio dentro do assentamento, que a cajucultura aqui na Jurema é uma atividade das mais importantes, inclusive historicamente. Aqui já foi uma fazenda, né, com grandes extensões de terra em cajucultura e todos eles, esses cajus, a maioria deles morreram e essa revitalização com cajueiros precoces, produtivos, vai realmente aí dar uma maior condição do agricultor viver da terra e ter um rendimento extra para a sua atividade. Ei, tá sabendo que agora em Mossoró tem multa para quem jogar lixo no lugar errado? Se viu alguém descartando lixo de forma irregular, é só ligar 153 e denunciar, ou então acessar o Mossoró digital no site da prefeitura. Uma cidade mais limpa depende de cada um de nós. Faça a sua parte e jogue limpo com Mossoró, para não pesar no bolso nem no meio ambiente. Lugar de lixo é no lixo, viu? Juntos por uma Mossoró limpa. Prefeitura de Mossoró. A prefeitura de Mossoró lançará nesta quarta-feira, dia seis, às seis da noite em evento no Hotel Termas, o Mossoró Cidade Junina dois mil e vinte e quatro. Reconhecida como patrimônio imaterial, histórico, cultural e turístico do Rio Grande do Norte, a festa realizada pela prefeitura mantém viva a tradição da cultura popular, além de valorizar os artistas locais e fomentar o comércio e o turismo. O evento de lançamento do MCJ dois mil e vinte e quatro é gratuito e totalmente aberto ao público. Nos últimos anos, a prefeitura de Mossoró investe fortemente na execução do Mossoró Cidade Junina, ampliando a programação com novos espaços, como os polos Arraiá do Povo e poeta Antônio Francisco, lançados em dois mil e vinte e três. Na última edição, mais de um milhão e duzentas mil pessoas participaram da festividade. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.